Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar este vídeo. Já estou aqui com o meu iPhone no iOS 11.4 Beta 4. Ficou assim a numeração 15F5071A. É uma atualização com tamanho de 255,5 MB. Não tem nada de novidade nesta atualização, até porque estamos a menos de um mês da WWDC, que é o evento de desenvolvedores da Apple. E neste evento, que é do dia 5 ao dia 9, qualquer um desses dias vai ser lançado a primeira versão Beta do iOS 12. Então, novidades chegarão junto com o iOS 12 na sua primeira versão Beta que está aí muito próxima, menos de um mês. Vamos conhecer um pouco do iOS 12. É claro que as novidades vão lançando conforme vai vindo as demais versões Beta, mas de início já vamos conseguir ver grandes mudanças. Espero eu que venha. Então, essas versões Beta que vem aí do 11, as oficiais, seria mais para correção e novidades daqui menos de um mês, né? Com o iOS 12. No mais, o aparelho está fluído, tudo está funcionando perfeitamente, aparentemente nenhum bug, mas se aparecer algo diferente, estarei postando um vídeo no canal para mostrar para vocês. Nunca esqueça de deixar o seu like, porque ele fortalece muito o canal. Se inscrever, se você não é inscrito, nos seguir nas redes sociais. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.